Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore. Eles estavam pedindo pra fazer essa intro aqui ó, mas faz, mas faz ó. Enfim galera, estamos aqui em mais um dia lindo do nosso Minecraft Hardcore, bonito, sarave, cheiroso. E hoje, pra quem é fã do canal há muito tempo, eu vou fazer a coisa que eu mais gosto de fazer, farm de XP mano. Toda oportunidade que eu tenho, eu faço uma farm de XP, é perigoso. Se deixar, eu faço uma série só de farm de XP. Enfim, logo de cara, eu queria falar uma coisa pra vocês bem legal. Na real, eu tenho duas coisas legais pra falar. A primeira é na minha câmera, não é tão útil mais, é que eu achei legal, queria mostrar pra vocês. Olha que legal minha blusa. Bom, não sei se deu pra focar direitinho, mas é que é um gatinho dinossauro, eu achei muito legal, queria mostrar pra vocês. E a outra, é que a gente ficou 11 dias postando vídeo todo dia no canal mano. Obviamente, agora ficou tendo um dia assim, um dia não, por causa que tive uns problemas familiares aí, quem viu no comentário fixado no último vídeo tá ligado. Mas já vamos voltar a tunar aí mano, vamos tá louco, vamos tá louco. Vai ser vídeo todo dia, 11 horas no canal, e se duvidar, posto um segundo vídeo ainda, mas tem que ver se dá né. Enfim, mas antes da gente começar a nossa farm, temos uma coisa muito importante que vocês tem que fazer aqui, tem que me ajudar aqui o Mano Lajota. É muito importante que se você esteja gostando dessa série, se você quer ver vídeo todo dia, você não quer perder nenhum episódio na hora que ele sair, que é o seu primeiro comentar, você tem que dar uma decidinha aí na tela, clicar no botão de gostei, deixa ele azul, dá um tapão gostoso no gostei, um socão nele, deixa azulzão, e assim você vai tá apoiando a série. E daí pra ajudar mais ainda você não perder nenhum vídeo, você clica ali no botão de se inscrever, ativa o sininho, e aí tá feito. Com esses dois passos ultra simples, você não vai perder nenhum vídeo do canal, e é isso. Ah, e pra quem não tá ligado, no último episódio da nossa série de Minecraft Hardcore, a gente fez uma sala de baú bonita. Tá bonita ela aqui ó, mostrar pra vocês aqui melhor. Bem legal, bem iluminadinha, bem aconchegante eu diria. Então ó, passa no canal isso se você não viu, e também pra quem tá assistindo a série, ó, ó, esse que é legal. O editor vai tá mostrando um texto pra vocês, de como que tava bugado o datapack de iluminação no último episódio. O datapack que a gente usa pra iluminar as coisas quando a gente tá com uma tocha na mão, tá bugado, porque atualizamos a diversão do Minecraft, ó. Todo bloco que é minha cabeça, ele faz isso. E agora ele está consertado, e de quebra ele funciona agora tanto na lâmpada quanto na tocha. Porém pra isso eu tive que mudar de datapack que eu tava usando, porque o antigo não tem atualização. Daí o que eu tô usando é esse aqui. Eu tô usando esse Dynamic Lights aqui do... criado pelo Jefferson Dantas. Bom, ele tem duas versões. A versão normal, que ele faz iluminação tipo, nisso aqui tudo de bloco, essa lista toda. Eu tenho um computador bem forte, pra ser sincero, e até no meu tava rodando um pouco mal. Então eu baixei essa versão Light version, que ela só pega na lanterna e na tocha. Eu acho que vale mais a pena você baixar ela se for usar, beleza? Enfim, tá ficando de noite? Então vamos esperar no ITC e daí a gente começa a fazer as coisas na nossa farm. Mas antes, eu precisava real dar uma arrumada nesses baús. Espero que eu tô zero vontade de arrumar esses baús, gente. Meu Deus do céu. Não dá pra deixar pra amanhã, não? Não, vamos deixar pra amanhã, é uma preguiça. Mas lá, Jota, tu pensa, sei lá, de baú e não dá pra arrumar os baús? É, tô com preguiça. Quero ver quem vai me julgar, mano. Todo mundo já teve preguiça na vida, não pode me julgar. Tá bom, vamos começar a desenrolar nossa farm de XP. A primeira coisa que eu vou precisar nela é literalmente cactos. Então vamos atrás de cacto lá no deserto. Aliás, quando eu trocou de seed aqui no mapa, ele gerou um portal aqui. Eu acho que talvez na versão antiga o portal fosse subterrâneo, algo do tipo. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nesse portal. O que ele tem? Tem bloco de ouro. Uh, tem um baú, vamos ver aqui no baú. Tem uma bota de passo profundo. Eu vou levar, é útil. Um relógio que é legal. O sino é legal também, vou levar. Beleza, ó. Uma coisa que eu tava pensando, como a gente trocou de mapa, é pra estar cheio de itens aqui dentro do templo. Porém, outra hora eu vou entrar e vou destruir. Eu não vou pegar nenhum item, nem as TNTs dele, que ele já utilizou todas. Porém, os bloquinhos de trigo daqui, nós vai rapirar. E aí? Olha a lição de namorinho. Ih, eles viram, eles viram. Vamos embora, vamos embora. Tá, seguinte. Nós temos que pegar cacto, porém aqui tem pouco. Eu vou dar uma olhada pra aquele lado, lá ver se tem mais. E ó, galera, deu uma aumentada nos chunks aqui pra dar uma olhada. E ó, pra lá, tem um bioma de neve. Isso é legal que a gente pode procurar cabra, tem um bioma de gelo. E sim, pra mim também tá rodando lagado igual tá pra vocês, tá bom? E pra lá, se vocês verem, tem uma fumaça. Enfim, bem legal essa informação, mas agora eu quero ver o que tem nesse barco. Tá bom, aqui em cima não tem nada. Deixa eu entrar, dá licença. Opa, opa, tem um baú. Ferro é bom. E ouro, legal, legal. Será que tem mais algum baú? Vamos olhar aqui embaixo. Tem uma porta aqui, então é pra ter um baú aqui. Tem o mapa do tesouro. Papel que é bom. Pena também é bom. Vamos guardar esse aqui. Agora ter mais um eu acho difícil. Bom, o nosso tesouro está pra lá. Depois daquela ilha ali. Tipo, mais ou menos, tipo, perto daquele iceberg. Eu não vou agora não, tô com preguiça. Vamos outro dia. Comenta aí no vídeo. Me cobra pra eu lembrar de ir atrás desse iceberg. Você nunca foi, gente. Iceberg não, desse tesouro. É, não tem nada muito interessante pra cá não. Vamos voltar e pegar os cactos. Eu vou pegar, acho que uns 30 cactos já dá. Beleza, estamos com 30 cactos. Já tá ótimo. Eu não vou pegar areia, porque eu acredito que a gente tenha umas 30 areia em casa. Mas se não tiver, a gente vem e pega. Agora é o seguinte. Temos a primeira parte da nossa farm. Que é basicamente cacto. Que essa parte é fácil. Agora entra a parte difícil. A gente vai precisar de bambu. E pra conseguir bambu, a gente vai ter que andar pra um caramba. Tipo, eu tenho as coordenadas de onde tem uma floresta de bambu. Porém, ela é tipo... A gente tá no menos 2 mil e ela é perto dos 6 mil. Então a gente vai ter que ir pelo nether. Desde já que a gente vai ter que ir pelo nether, eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma semi-arrumada aqui nos baús. Porque ela vai precisar de obsidians se organizar e tudo mais. Então, vamos começar a arrumar essa mucingueira aqui que tá na frente dos casos. Tipo, eu não vou fazer todos os baús ainda, porque eu não tenho saco, né? Aqui eu vou colocar itens mais faros. Daí, eu acho que agora não tem mais nenhum. Aqui eu vou colocar minérios. Bom, eu acho que pra mim a metista é minério. Então, pra enquanto eu vou deixar aqui. Aqui vai ser drop de mobs. Então, tem algum drop de mob aqui comigo? Tem a linha ali, né? E aqui vai ser pedras em geral. Seja as pedras novas quanto as antigas. E netherhack também pode ser. Pronto, todos os nossos tipos de metistas estão aqui. Fazer o baúsão do nether aqui, ó. Da hora. Baú do nether. Baú de redstone vai ser esse. E esse vidro fosco, ele é um vidro pra farm. Então, eu vou considerar ele item de redstone também. E daí, esse aqui vai ser pra itens de madeira. E esse vai ser ferramentas. Eu fiz algum baú pra item natural? Não. Então, vai ser esse daqui. Item natural e esse daqui. Tá. Esse daqui é pra itens de madeira. Então, tipo, a porta vai aqui. Tá bom? Vamos colocar essas stones aqui. O andesito aqui. O diorito aqui. Terra e areia. Eu quero fazer nesse daqui. Então, eu vou deixar aqui a terra. Aqui vai ser derivado de madeira. Então, tipo, slabs, casas, essas coisas assim. Esses dois aqui vai pro drop de mob. Gravel eu vou colocar nesse daqui também. Se encaixa aqui. Graveto vai pra cá. E madeira refinada e bruta vai ser aqui. Bom, eu considero a farinha de osso, o famoso bone meal, como um drop de mob. Quer dizer, mob que dropa. Tá bom. Por agora, já tá bom. Depois eu arrumo mais. Vamos pegar essas obsidianas que a gente vai precisar pra ir pra lá. O isqueiro tá no inventário. Então, não precisa mais nada, né? É, basicamente, o nosso trabalho agora é ir ser feliz. Então, bora. Deixa eu pegar as coordenadas aqui. Vamos se preparar pra ir fazer essa jornada. Beleza. Essas são as coordenadas que a gente tem que chegar no Nether. Deixa eu pegar uns blocos de trigo aqui pra fazer umas curmidas, né? Mas antes, vamos plantar uns cacto aqui, porque vai precisar. Tá bom, porque eu nem sei se fica carregado a nossa casa. Então, essa quantidade aqui já tá ótima. Vamos vir aqui fazer pães. É, prontinho. Só a gente ser feliz agora. Ainda bem que a gente fez aquele vídeo lá furando a Bad Rock, porque é bem mais fácil daqui por cima, é mais seguro também. Anotei aqui no chat as coordenadas do nosso portal oficial do Nether. E agora, ó, como a gente tem que ir pro 491851, é pra cá. Então, agora nós anda mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Galera, tamo quase chegando aqui. Eu só vou ter que dar uma... Até aqui, boa. Na teoria, se eu criar um portal exatamente aqui, vai dar bom. Tá bom. Vamos ter meu portal. E fé que dá certo. Vai, galera. Eu dei um bom, não tô de bloco. Deu bom. Caraca. Por que tem luz ali? Vamos lá ver. Bem que seria bom ir amanhã, né? Vamos dar uma mimida aqui, melhor. Pronto, a gente já anotei as coordenadas aqui pra gente conseguir voltar, né? E a luz tava pra lá, né? Tá, vai, vamos lá. Pegar os bambus de graça aqui, já com o Creeper, né? Mas pode, né? A parte boa desse bioma é que se tiver um Creeper aqui, ele não consegue se mover. Então, a gente só tem que chegar e farmar os bambus à vontade. Enfim, tá bem bonito o bioma, né? Ó, de acordo com o que a gente havia visto, ia ter uma luz aqui em cima. Vamos ver o que que ela é. Ah, era um rio de lava. Mas legal mesmo assim. Gente, se eu matar esse panda e eu tiver a sorte de dropar a cabeça dele, a gente vai ter uma cabeça de panda. Se ele for o panda triste, eu não vou. Olha, o panda é normal. Então eu vou. Dropou? Ah, dropou não. Assim, minha coleção de cabeça nunca vai ficar, nunca vai ficar completo. Olha uma Glow Squid. A gente nunca matou uma. A gente sempre só pegou as coisas aqui de morta. Ela tem ataque já? Olha o barulho que ela faz. Bem legal, né? Dropou duas bolsas de tinta. GG, valeu a pena. Eu ainda não entendi muito bem qual que é o critério pra Glow Squid nascer, sinceramente. Bom, vamos aproveitar aqui também de pegar uns cacau, né? Que seria uma boa. Umas madeiras também da Jungle, pra gente poder formar mais cacau depois. Olha o papagaio. Mas tem semente? Não tem, né? Cabeça do papagaio. Dropou! Dropou! Como é cheio desse, mano? Como é cheio? Uh, uh, cabeça do papagaio. Galera, pra quem é novo na série ou caiu de paraquedas nesse episódio, a gente tem um datapack que tem uma chance extremamente pequena, muito pequena mesmo, de dropar a cabeça de algum mob quando a gente derrota ele e eu dropei ele de papagaio. Que da hora. Enfim, já exploramos bastante essa Jungle aqui, não tem mais muito o que fazer aqui. Agora, basicamente, só vou pegar um montão de bambu e eu vou pra casa. Colei, Creeper. Vem cá. Colei, colei. Vamos pegar uns bambu, Creeper. Pegou bastante, será? Ah, pegou. Tá, eu acho que já é o suficiente de bambu. Vamos pra casa. A parte boa é que o bambu é um bagulho que cresce extremamente rápido, então... A gente coloca três no chão, daqui a pouco já tem 200 pack. Aí, estamos chegando aqui no portal já. A gente já vai, calma. Calma, calma, calma. A gente já vai pro portal. Será que é certo? Eu confirmo. Acertei. Vamos ver a cabra. Tive que fazer a minha LG arriscada. É uma situação de vida ou morte, gente. Não é toda hora que aparece uma cabra não, mano. Primeira vez que eu vejo. Tem que se arriscar sim. Olha a cabra. Vamos olhar ela aqui com o telescópio. Cadê? Aparece. Ela vai me atacar? Não era pra ela atacar? Você não ataca, não? Eu acho que ainda não adicionaram o ataque dela, não. Porque elas queriam pra ela tentar atacar a gente. E daí a gente desvia, faz ela bater numa árvore e dropa esse chifre dela aqui. Bom, tem mais duas ali. Eu vou ali só pra tentar derrotar elas. Só pra ver se eu tenho a sorte de dropar uma cabeça delas. Porque como a mob é difícil de se achar, é raro, né? Até porque ia ser muito legal ter a cabeça de um mob novo do Minecraft. Uma cabra neném. Vamos ver uma cabra neném. Meu Deus, ela é do tamanho de uma formiga. Ah, gente, eu acho que a cabra ainda ou não tá dropando a cabeça ou não tá dropando nada. Eu vou dar uma olhada depois, mas... Triste, triste. Enfim, o nosso portal, ela tá pra cá, né? Vamos entrar no portal? E vambora, galera. Vambora pra casa. Ah, incrível, mano. Eu volto pro meu mapa. Zumbi aqui. Enderman ali. Vamos matar-se, Enderman. Vai, vai, vai. Bora mostrar quem é que manda. Pega nós! Tá bom, é o seguinte. Vamos dar início à nossa farm de XP. Pra ser sincero, essa farm, ela é extremamente fácil de ser feita, porém, ela demora muito pra dar resultado. Basicamente, ela não é uma farm que você vai chegar e vai ficar parado aqui batendo em mob e farmando XP. Ela é uma farm que você faz e larga lá, vive tua vida. E daí, tipo, passa, sei lá, alguns três dias, algo do tipo, você quer XP, tu vai lá e tu pega 30 anilhas num segundo. Ou até mais, depende de quanto você expandir a sua farm, né? Bom, agora de início, eu vou fazer a versão mais pequena dela, né? A versão menor. E vamos testando, daí. Mas eu queria guardar esses bambunhos no lugar, mano. Vai. Agora eu vou precisar de três funis e vou precisar também de um baú. Tá, se eu não me engano. Em algum dos voos aqui, eu tinha algumas barras de ferro. Vamos ver se a gente ainda tem, porque eu deixo fácil todos os funis. Ah, tá tendo, tá tendo. Nós estamos, galera. Tá bom, três funis, um baú. Eu vou fazer a farm aqui. Eu acho que aqui é um lugar bom, um lugar amplo, sim, tipo, pertinho de casa. E, nossa, pra cá tem umas flores mais legais, né? Ó, tem umas azul aqui, tem umas flores altas. Vou fazer alguma coisa aqui depois. Ou vou pegar a flor daqui e vou levar pra lá. Ó, esse baú aqui vai ser o baú da felicidade. Dele aqui só vai ser em XP. Nós vamos vir nele aqui rapidão. Fornalha em cima, ultra fácil. Funho do lado. Vamos manter se ela que vem no funil do lado? Coloca um vidro aqui. Tá, o funil do lado, então, tá confirmado. Nele entra combustível. E no funil de cima, ele vem itens, né? Correto. Tá, e olha que fácil. Em cima do funil que vai acima da fornalha, a gente faz um corredorzinho. Pode ser três blocos. Faz quantos você achar melhor. Daí vai puxar aqui, ó. Um, dois, um, dois. E, ó, eu tô fazendo a farm literalmente cheia de blocos simples. Porque eu quero fazer ela extremamente bonita depois. Então, eu não vou gastar meu tempo colocando bloco específico. Porque depois eu quero decorar ela. Então, no meu caso, eu vou fazer tudo de blocos simples. No seu, você pode fazer do bloco se achar melhor, beleza? Tá, o que tu faz agora, ó. Tu vir daqui, ó. Um, dois, três, quatro areias. Nela vai ter cacto em todas, né? Obviamente, ó. Cacto, 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 cacto. E daí, aqui atrás, você bota uma água. Ó, vamos supor. Tu veio aqui, ó. Nasceu um cacto. O cacto vai passar aqui, vai descer, vai vir de boa e vai parar no funil. É isso que acontece com ele. Agora, a parte legal é o quê? Bota um vidro aqui, bota um vidro aqui, quebra esse daqui. Pronto, sem problema não. Toda vez que o cacto crescer, ele automaticamente vai quebrar. Pra ficar um pouco mais explicativo no vídeo, ficar melhor pra vocês entenderem, eu vou fazer tudo bonitinho de vidro. Calma aí, deixa eu só esquentar um packzão aqui. E realmente, valeu a pena pra caramba trocar por vidro. Vai ficar bem mais fácil de vocês verem e entenderem essa farm. Gente, vale lembrar o seguinte. Se você souber fazer farm de cacto, você pode fazer qualquer design de farm de cacto do Minecraft. Eu fiz esse extremamente simples e pequeno, só pra usar a dele início na farm. Ó, ele consiste no quê? Uma água descendo pros dois lados, farm de cacto da mais simples. Quando o cacto descer, ele vai vir e vai cair pra cá por uma correnteza. Ó, ele é assim por cima. Aqui ó, a parte de vidro dele aqui. É bem do mais simples mesmo, só pra vocês poderem ver. E quem quiser faz gigante. Exemplo, no Minecraft Irmandade, um ano atrás, eu fiz uma chunk inteira de farm de cacto. Pra vocês terem noção do quanto dá pra fazer. E com isso, conforme for crescendo o cacto, eles vão cair aqui e vão esquentando. Já tem mais coisa pra mostrar, calma. Agora é o seguinte, eu vou tentar conseguir mais um pouco de areia, porque eu vou precisar de mais vidro. Deixa eu ver se tem aqui algum baú. Ó, aqui tinha 20, deixa eu colocar pra esquentar. Porque é o seguinte, eu vou precisar fazer a farm de bambu também, né? Então ó, deixa eu já desenrolar ela aqui, que é um pouquinho mais chato de fazer. Tá bom, vamos precisar de um observador. Que é aqui, aqui, aqui. Uma redstone, um bloco. Ah, deu. Tá pronto já essa farm, basicamente. Também vou precisar de um minecart. Eu tenho trilho aqui, se eu tiver um trilho é muita cagada. Eu não botei um trilho, né? Tá, fazer trilho aqui, um carrinho. Tá, vamos vir aqui e fazer mais um baú. Pega o baú aqui de boassa, faz virar um funil. Pega o funil, coloca no carrinho, faz um carrinho com funil e deu. Boa. Cadê o baú de redstone? Tá aqui, deixa eu pegar só. E se você achou que a nossa farm de cacto foi simples, a de bambu é mais ainda, você não tá ligado. Tá, a farm de bambu vai ser assim. Nós vamos fazer uma mini correnteza de água e a farm eu vou deixar aqui já mesmo. Acho que aqui tá ótimo. Na realidade, ela não vai usar sistema de água, ela vai usar mais funis, mas eu já faço. Deixa eu começar fazendo a farm mesmo. Tá bom, vamos supor que... Deixa eu pegar uma terra lisa aqui, né? Tá bom, supondo que o nosso bambu vai crescer nessa grama, nós vai vir aqui e vai colocar esse daqui. Vai pegar aqui, ó. Vai botar um vidro em todos os lados e aqui vai fazer uma escadinha de dirt. Coloca a trilha aqui descendo tudo. Tá bom, supondo que a nossa farm de bambu vai ficar aqui, o bambu vai ser plantado nesse bloco de terra. A gente vai tampar ele de todos os lados, vai fazer um caminho de trilho pra derrubar o carrinho aqui, ó. Pronto, o carrinho tá aqui dentro? Tá aqui dentro, tá ótimo. Tá, eu fiz uma coisa errada, mas já tô arrumando aqui, ó. Você coloca um funil aqui embaixo da grama, carrinho com minecart, agora vai. E agora eu só tenho que arrastar o funil daqui pra cá, mas vamos continuar a farm enquanto isso. Bom, eu acho que quando o bambu já estiver dessa altura, já dá pra quebrar ele, né? Colocar um pistão aqui pra ele poder quebrar e um observador com a carinha virada pra cá. Opa, ele tá pra cá. Um observador aqui, é assim. Pronto. Na teoria, quando crescer, ele vai derrubar, vamos ver. Tá funcionando já. Tá bom, aqui a gente bota um vidro. Vidro, 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 vidro. Olha o Spillager. Aqui nem tem vila, por que eles tão aqui? Bande louco. E pronto, ó. Agora sempre que o bambu crescer aqui, extremamente rápido, ele chegou naquela altura ali, ó, do observador. O observador vai mandar um sinal pro pistão que vai quebrar. E como ele não tem local pra cair, porque tá tudo caído por vidro, ele vai cair nesse bloco que o minecart vai puxar, que vai mandar pro funil que a gente vai mandar pra cá. Sim, a nossa farm de XP já está pronta. Bom, ainda falta quatro funil e depois a gente terminou. Então vamos lá rapidão pegar os funil e eu já mostro pra vocês. Pronto. Fizemos aqui, ó, quatro funis. Vamos lá colocar. Coloca um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Galera, vocês não tem noção o quão rápido cresce o bambu. E o cacto não é tão rápido assim, mas tem quatro ali, se quiser eu posso pôr mais depois. Agora a farm vai funcionar da seguinte forma. Bom, todo mundo sabe que quando você esquenta um item na fornalha, ele dá XP, correto? Ó, tô esquentando aqui, ó, dois cacto. Vamos pegar e vocês vão ver que eles vão dar XP. Fica vendo. Ó, subiu um pouquinho de XP. Vou pegar mais um, ó. E subiu mais um pouco. Agora é o seguinte. E se eu esquentar um pack? Se um deu um gominho, um pack dá mais que um nível, não é? Na teoria é isso. Agora, e se eu esquentar um baú normal? Ou um baú duplo? Ou até mais? É o seguinte. Quando você esquenta um item na fornalha, por mais que ele passe pelo funil e passe pro baú, se eu não tirar ele do baú, eu não tirar o jogo, ele ainda tendo essa ligação com a fornalha, o jogo entende que eu não coletei a XP dele ainda. Se eu vir aqui e esquentar uma cobblestone, depois que ativar essa alavanca, ela vai acumular a XP da cobblestone também, né? Beleza. E agora eu vou vir aqui e vou travar o funil. Agora esse funil, ele não passa mais itens, ó. Vou até esquentar outra pedra pra vocês verem. E pronto, tá travado. Bem legal, né? Agora imagina o seguinte, aqui tem uma linha de pack de corrente de cacto, que por sinal é uma coisa infinita, porque ó, o cacto pra esquentar já era infinito, e o bambu pra esquentar também já era infinito. Beleza, até vocês entenderam, né? A gente gerou aqui um baú inteiro e travou o funil pra não descer mais. Na hora que eu clicar, ele vai pegar tanto a XP da pedra quanto do funil, quanto de todos os cactos. Daí você tá pensando assim, Tá, LG, beleza. Grande farm, incrível. Tu fez tudo isso e ganhou um gomelinho de XP. Como eu falei, essa é uma farm de XP que ela funciona a longo prazo. E ela é uma farm muito boa e eu vou provar pra vocês agora. Então eu vou mostrar pra vocês de um vídeo meu que eu já fiz antigamente. Pra vocês verem como é boa essa farm e por isso que eu tô fazendo ela de novo. E na minha opinião, minha. Ela é a melhor farm de XP do Minecraft. Vamos assistir uma partinha de um vídeo meu de 2019. Vamos ver o quanto eu mudei e a farm funcionando em si. Eu acho que é mais prático mostrar nesse próprio vídeo do que, sei lá, eu segurar esse vídeo aqui 3 dias da vida real pra sair. Nesse caso, nessa versão antiga, eu tinha muito mais recurso. Então, ó, eu fiz vários cactos e eu fiz vários bambus também. Eu ainda, peraí, eu quero fazer uma maior que essa, mas ainda não. Mas vocês podem ver que vocês podem expandir a farm o quanto você quiser, né? E, ó, e como vocês podem ver aqui nessa versão antiga da farm, ó, eu deixei ela rodando, esquentando, esquentando, esquentando cactos. Porque tinha muito. E olha quantos cactos foi. Ó, e nessa versão da farm, eu lotei os dois baú duplo, e os dois funis e a fornalha. Ó, eu fiz questão de matar meu bonequinho pra ficar com 0 de XP pra mostrar o resultado. Ó, travei o hopper, comi porque é bom. Enfim, vamos finalmente pegar e ver se vai funcionar. E já deixa seu like no vídeo pra projetos loucos que nem esse. E muita coisa boa. Olha, olha, olha. É eu, hein, é eu. Deixa no likeão. E é isso, então agora bora pegar. Se possível também vira membro do canal. E é isso, agora... Escuta o que eu falo, hein? Ó, 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 ó. Vou pegar e na hora que eu clicar, olha, é meu XP. Clicou. E foi 57 níveis numa só. Bom, o eu de antigamente fazia muita graça. Deixa eu cortar aqui já, né? Mas basicamente é isso que vai rolar. Na hora que eu vier aqui e tiver lotado de cactos, esquentado, Eu só vou clicar, eu vou pegar 30, 60, 90, 100, 200. Eu acho que o máximo que eu já consegui na minha vida foi 300 níveis numa só. Como eu jogo no hardcore, pra mim, os dias do Minecraft são muito importantes. Porque eu quero é fazer um vídeo, tipo, sobrevendo 100 dias, 200, 300, 400, 500. Então não vale a pena pra mim ficar 5 dias do Minecraft ou da vida real Parar deixando a farm rodar pra mostrar pra vocês. É por isso que eu tô mostrando o resultado de um vídeo antigo meu Pra provar que funciona, mas eu sei que vocês confinem e sabem o que é. Mas é o que eu queria mostrar pra eu deixar o vídeo completo. Mas essa farm é muito boa, faça no seu mapa. Se tu joga em servidor, faz com certeza que é melhor ainda. Faz no spawn no mapa, é tonada, é roubada. E bom, a gente tá quase chegando a 100 dias de Minecraft. Como vocês sabem, em um dos últimos vídeos eu tive que atualizar o mapa. Então minha contagem de dias perdeu. Ele tá com 17 dias, mas no outro tinha 60. Depois eu vou fazer alguma gambiarra pra somar o G e ficar certinho. Mas estamos quase chegando a 100 dias de Minecraft e hardcore com sucesso. Agora temos farm de XP, já temos fonte de comida, já temos como andar pelo Nether. O bagulho tá ficando bom. Temos farm de madeira, sala de baú, casa. Eu vou ver se no próximo episódio a gente faz uma farm de comida muito boa. Ou se a gente decora a nossa casa. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Se vocês gostaram, deixa o gostei pra apoiar o Mano Lajota. Ver de vocês amanhã. E galera, essa farm de XP é boa. De verdade, confia em mim. Faz ela que vale a pena. Enfim, é nóis. Tamo junto. Falou. Tchau. 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 Tchau.